O avalho, cabeça na bola, agindo também de cabeça. Rodrigo coloca na frente, a mente de volta, a cara foi. E a pedida se manda pro Campo Iambá, que acaba desarmado quando chegava próximo da grande área do Palmeiras. Sim, o colchão do contra-ataque, na dividida com o Rodrigo ficou no chão, e o árbitro está marcando o favorado e uma equilíbrio ao visto. Estantes iniciais da Fonte Nova, notadíssima, Salvador, a capital do futebol. Céu encoberto, temperatura bastante agradável. Abel Kleber. E se dá na calça? Eu estandei. Vai. Vai na calça pra cima. Porra! Não. Filha, não, filha. Não! Pobre desse, papai! Não levanta a calça, né? Corre, não, corre. Isso é calça aí! Isso é calça aí! Isso é calça aí! Parabéns! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz?